Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo avalia os reflexos do atentado na cidade de Nice, na França. Vamos voltar a conversar com a repórter Paola de Hort, que traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniela. Agora há pouco acabou a coletiva que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, concedeu aqui aos jornalistas no Palácio do Planalto sobre os reflexos desse atentado para a segurança dos Jogos Olímpicos. O ministro disse que hoje, cedo, o presidente em exercício Michel Temer convocou os três ministros que fazem parte da Segurança Articulada dos Jogos, que são os ministros da Defesa, da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional, para participar de uma reunião às 16 horas aqui no Palácio do Planalto sobre os efeitos desse atentado para a segurança dos Jogos Olímpicos. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse que esse evento eleva o patamar de preocupações do Brasil e que será necessário fazer uma série de revisões dos protocolos do planejamento da segurança dos Jogos. Ele disse que será necessário tomar umas novas medidas práticas, como impor novos postos de controle, rever as barreiras e talvez também algumas restrições ao trânsito. Ele pede para que a população entenda que seja necessário trocar algum conforto por segurança, mas que o nível de segurança dos Jogos será mantido. Ele disse que o Brasil está pronto para os Jogos. O ministro também afirmou que nesse momento a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está reunida com representantes franceses para debater esse assunto e que o embaixador da França no Brasil está tentando uma reunião com o governo francês para ver a possibilidade de enviar um oficial da ABIN às cidades de Paris e de Nice para compreender melhor esses eventos e entender de que maneira isso pode ajudar a melhorar a segurança aqui dos Jogos Olímpicos. E durante o dia de ontem, durante a noite de ontem, o presidente do exercício Michel Temer divulgou uma nota de solidariedade ao povo francês. Ele disse que hoje mais do que nunca somos todos franceses, irmãos na dor e solidariedade a todos os mortos e feridos, suas famílias e amigos. E nas redes sociais, o presidente do exercício Michel Temer também falou que é lamentável que num dia em que se eterniza o lema francês da fraternidade, um ataque destrua a vida de tantos cidadãos. As agências internacionais confirmaram que esse ataque foi perpetrado por um cidadão francês nascido na Argélia de 31 anos e que esse cidadão não tinha nenhuma passagem pelas investigações com relação ao terrorismo, mas tinha sim passagem pela polícia com relação a roubos comuns, como violência, a crimes comuns como roubo e violência. Esse cidadão foi morto ao final do ataque, que foi um atropelamento por um caminhão que levou a pelo menos 84 mortos e dezenas de pessoas feridas. O consulado geral do Brasil, em Paris, informou que há sim registros de um brasileiro que foi atingido pelo atentado, mas que ele não passa por nenhum perigo, ele já está a salvo e que não há registros de nenhuma vítima fatal de nacionalidade brasileira durante esse atentado. Mas quem quiser entrar em contato com os seus familiares e amigos, quem quiser saber mais informações de algum conhecido que estivesse na cidade de Nice, pode entrar em contato com o consulado do Brasil, na França, pelo número 33 680 12 32 34 ou com o setor de serviço consular aqui no Itamaraty, no Brasil, 061 98197 2284. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Boa tarde para você. Lembrando que a TVNBR transmite ainda hoje essa entrevista concedida pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E agora há pouco, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou notas sobre a manchete do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira e esclarece que a afirmação do presidente da República em exercício, Michel Temer, de que quer, aos poucos, abre aspas, desidratar, fecha aspas, a divisão entre o Centrão e outro grupo é com o único sentido de unificar a base aliada do governo na Câmara dos Deputados. A nota ainda diz que Michel Temer tem profundo respeito pelos partidos representados na Câmara e que ele vai trabalhar pela harmonia e pacificação política do país, como sempre fez ao longo do tempo. No ano passado, os pequenos negócios contrataram mais mulheres do que as grandes empresas. É o que mostra o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. Das quase 7 milhões de mulheres que tiveram carteira assinada, mais de 4 milhões foram admitidas por empresas de pequeno porte. Júlia é chefe da família. Ela estava há quase dois meses sem trabalhar quando soube de uma vaga nesta loja de bolos. Fez uma entrevista e no dia seguinte já estava empregada. Eu tenho meu filho, eu tenho as minhas contas, eu me viro sozinha, cuido dele só, então eu preciso trabalhar. A atendente gosta do que faz e sempre trabalhou diretamente com o público. Júlia acredita que as mulheres têm mais facilidade com o serviço. Eu acho que a mulher tem esse lado interativo. A mulher consegue se sobressair em várias situações. Acho que até é o nosso instinto, a nossa natureza, tanto de proteger, quanto de querer agradar, quanto passar simpatia para as pessoas. Eu acho que a gente manda muito bem nessa área do atendimento. E na loja onde ela trabalha, a Júlia não é a única funcionária. Dos cinco trabalhadores daqui, quatro são mulheres. Os clientes aprovam o atendimento. A Luciana vem sempre. Luciana, como é que você é atendida pelas meninas aqui? Olha, já comentei até com o chefe delas. É um dos melhores atendimentos que eu já vi. E elas, assim, estão de parabéns. O tempo inteiro sorridentes, o tempo inteiro muito solistas. Sabem direitinho todos os produtos. É sempre muito bom vir aqui e ser atendida por elas. E dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostram que as micro e pequenas empresas do país contrataram em 2015 52% a mais de mulheres do que as grandes empresas. Tiago, dono da loja em que Júlia trabalha, diz que sempre priorizou a contratação delas. A mulher é muito mais atenciosa, ela bota muito mais carinho no que ela está fazendo. E isso, quando você está na parte de frente, no atendimento aos clientes, é outra coisa. Quase 7 milhões de mulheres tiveram a carteira assinada no país no ano passado. Desse total, mais de 4 milhões foram admitidas pelas empresas de pequeno porte. O que nós temos assistido é um crescimento constante da presença da mulher no mercado, de trabalho de micro e pequena empresa. Na micro e pequena empresa, o tratamento é muito mais pessoal. Não é aquele tratamento informal das grandes e médias organizações. Os setores de serviços e agropecuária foram os principais responsáveis pela contratação de mulheres nas micro e pequenas empresas. Diana acabou de abrir uma delas e no negócio inovador, aposta nas trabalhadoras para conquistar o público. Nós oferecemos serviços de design de sobrancelha, sobrancelha rena, esmalteria, petcure e manicure. A princípio, eu priorizei sim a mulher, porque é tradicional a mulher trabalhar mais com beleza. Não que eu retire completamente a questão masculina do cenário, mas a mulher, para esse momento, ela foi a mais indicada, a escolha mais indicada. 251 servidores foram expulsos da administração pública no primeiro semestre deste ano por envolvimento em atos relacionados à corrupção. Segundo o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, ao todo foram registradas 203 demissões de servidores efetivos, 29 cassações de aposentadorias e 19 destituições de ocupantes de cargos em comissão. O site do Governo para a Solução de Conflitos de Consumidores completa dois anos com 340 mil registros e 80% das reclamações resolvidas. A plataforma permite a comunicação direta entre consumidores e empresas pela internet de forma simples, rápida e sem custos para os consumidores. O site tem 325 empresas cadastradas. Todos os detalhes em consumidor.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do Ministério da Educação sobre os números do FIES. A gente se vê na próxima edição do Repórter NBR, às 3 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto